E aí seus clubistas, tudo bem com vocês? Aqui é Maurício, doce em clubes de UFC galera Bom rapaziada, no vídeo de hoje vamos analisar a vitória do Botafogo Em cima do América Mineiro, cara que vitória suada, sofrida Mas que garantiu os 3 pontos pro Botafogo novamente E que é mais um passo muito importante que dá o Botafogo Rumo ao título do Campeonato Brasileiro A cada rodada que passa, é uma etapa a menos que tem o Botafogo A cada rodada que passa, o Botafogo coloca mais um dedinho ali na taça No título do Campeonato Brasileiro, tá ficando cada vez mais próximo E que atuação do Júnior Santos, né irmão? Dois gols, dois gols bonitos de jogadas que são características dele A gente vê o Júnior Santos voltando a crescer de produção Sai o Bruno Lagem, entra o Lúcio Flávio, o time do Botafogo Volta a jogar com futebol harmônico, um futebol que dá gosto do torcedor Vê jogar, independente de hoje ter sofrido no final Cara, pra você ser campeão brasileiro, tem que saber sofrer E esse time do Botafogo sabe sofrer Lúcio Flávio chegou, recuperou a confiança dos jogadores Recuperou grande parte do modelo de jogo que o Botafogo tinha com o Luiz Castro Depois teve com o Claudio Caçapa E agora está tendo com o Lúcio Flávio Que é o quê? O Botafogo não vai ser perfeito em todos os jogos Principalmente nos jogos fora de casa O Botafogo nunca foi perfeito Apesar de ter conseguido muitas vitórias Muitas foram dessa maneira Suado, sofrido Mas com os três pontos que são super importantes Mais um jogo muito bom do Tiquinho Soares Mais um jogo muito bom do Júnior Santos Gabriel Pires entrou bem no meio de campo Teve bons momentos durante a partida Mais uma frente fazendo um bom jogo Você pegou ali o Lucas Perri mais uma vez Garantindo três pontos pro Botafogo com defesas decisivas Eduardo fazendo uma boa atuação Com muita movimentação Conseguindo encontrar algumas jogadas interessantes Vitor Sá muito importante mais uma vez na recomposição O Botafogo ali do Lúcio Flávio Que no final da partida Coloca o Bastos Coloca o Felipe Sampaio no lugar do Adrielson Adrielson cansado da viagem Bota o Botafogo ali com a linha de três zagueiros atrás Com o Extra, com o Bastos E que dá certo Porque assim cara O que importa no final das contas Ainda mais nessa reta final de campeonato É o Botafogo conseguir os três pontos O Botafogo iniciou muito bem a partida Melhor do que o América Mineiro Depois o América Mineiro consegue empatar Porque começa a jogar melhor do que o Botafogo No início do segundo tempo O Botafogo volta a ser superior ao América Mineiro Faz o seu gol Depois o Botafogo dá uma recuada Sofre Mas consegue os três pontos E é isso rapaziada Rapaziada Botafogo Versus América Mineiro O Botafogo começa aí com esse chute Uma jogada ali que foi marcada Inclusive falta no Daniel Avelar Falta do Júnior Santos Mas o Botafogo iniciou muito bem o jogo Sendo melhor Pressionando Tirando o ímpeto Do América Mineiro Que era o mandante De parabéns torcida do Botafogo Mano O Júnior Santos começou descalibrado Calma 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 que ele tava só calibrando a perna Aquela finalização dele foi só pra calibrar Daquela isolada Calibrou Calma Daqui a pouco vem os gols Mas o Botafogo inicia com a marcação muito bem encaixada né Sem dar espaço pra América Mineiro Recuperando a segunda bola Tirando o conforto do América Mineiro de jogar E parabéns a torcida do Botafogo Seis mil torcedores Hoje tinha mais torcedor do América Mineiro Tinha mais torcedor do Botafogo Do que do América Mineiro irmão No jogo de hoje Mano Esse lance daí Cara O Daronco tá de sacanagem Irmão Ele não deu falta nesse lance Ele só faltou mandar o Tican Soares se levantar Se levanta Tá simulando Cara olha isso irmão Porra Caramba Tá maluco Ele não deu falta Quem viu o jogo sabe Ele não deu falta Mas nisso aí ele deu falta Tô dizendo que não foi não Porque também foi falta do Hugo Mas caramba mano Porra Aquele lá foi muito mais falta Você tá Doido Passa do Gabriel Pires Falta em cima do Tiquinho O Tican Soares Mas gols até hoje Assim se tu pegar os últimos jogos Do Gabriel Pires Com a camisa do Botafogo Esse foi o melhorzinho Que ele fez Mano Aí tem que fazer o gol Né Vitor Sá Não pode desperdiçar Irmão O Tican Soares é Sacanagem Olha essa bola Que ele dá pro Vitor Sá E fala Faz Sá Faz o gol Sá Se consagra Meu garoto E o Sá Não se consagra Porra Aí tem que marcar Meu filho Até ele sabe Porra Ele tinha que fazer o gol América Mineira Não conseguia jogar Né O Botafogo Encurralou Mano Olha esse gramado O Botafogo Encurralou muito bem O América Mineira Contra o seu campo E foi superior Sim Olha esse gol Do Junior Santos Passou por um Por dois Vem a batida Vai no ângulo A bola desvia né Mata o goleiro Mas mérito total Pro Junior Santos Que teve a iniciativa De driblar Eu sempre cobro isso O jogador que Tenta fazer o diferente Irmão Sai do comum Tenta fazer um driblar Tu pode errar Mas pelo menos Tenta cara E o Junior Santos Tenta E quando tá com confiança As coisas Costumam dar Muito mais certo E aí O América Mineiro Começa a vir Pro jogo Entrar no jogo A partir do momento Que o Benítez Acorda Quando o Benítez Entra no jogo Irmão Aí ficou difícil O Benítez Começa a gerar Jogada A todo momento É enfiada de bola É finalização É ultrapassagem O Benítez É muito diferenciado É um cara Que assim Uma pena Conviver com tantas Relesões Porque ele é muito Bom jogador E poderia estar jogando Em um time grande Do futebol brasileiro A qualidade que ele tem No meio de campo É sacanagem Cara O Benítez É muito bom jogador Você tá Maluco O cara é diferente Com a bola nos pés Isso é inegável Isso é inegável Demais Gol aí do Benítez O Botafogo Leva o empate No finalzinho Do primeiro tempo 39 minutos Jogo vai pra segunda etapa Botafogo mantém O mesmo time E aí o Junior Santos Corta pra dentro Esse daí Tu não vai nem falar Que desviou ninguém Irmão Não vale falar que desviou Esse aí foi golaço Golaço Trouxe pra esquerda E falou Busca lá então Goleirão E o goleiro foi buscar Mas dentro da rede Belo gol do Junior Santos Muito bem Que golaço É bom ver o Botafogo Voltar a ter Ponta direita Demorou Demorou mas voltou Acordou o homem E no momento decisivo Momento chave Eu falei pra vocês O Botafogo vai dar uma sofridinha No final Mas Normal Garantiu os 3 pontos A América vai ter Essas oportunidades De gol Olha aí Junior Santos Voltando pra Recompor Faz ali a falta Mas é um cara Que ajuda muito Né irmão Se entrega De uma forma Que deixa o torcedor Tipo mano Esse cara merece Aplausos Vai ter alguns O Cosper fazendo a defesa Tranquilo Só encaixou a bola Tranquilaço De boa Marlon Freitas Fazendo um corte Providencial Aí já tinha entrado O Felipe Sampaio Luiz Henrique Ele botou o Danilo Também no lugar Do Gabriel Pires Deu oxigenada No meio de campo Do Botafogo Jogada que o Cazares Tava tentando Mas aí ele saiu Com bola e tudo Cadê o chute Pra defesa do PR E aí vai ter Essa tentativa De bicicleta Do Eduardo A bola vai pra fora Nessa altura Aqui do jogo Ele tinha botado O Diego Costa Na partida Como centroavante Procedimento do Di Plácido Se entra Era um golaço Era uma pintura Do Eduardo Mas é isso rapaziada Esse foi o nosso vídeo De hoje Grande vitória do Botafogo Sei que muito botafoguense Tem medo de cravar Mas eu cravo aqui Pra vocês cara Botafogo vai ser O campeão brasileiro É muito difícil A gente tirar esse título Do Botafogo E é isso cara Comenta aí embaixo A opinião de vocês Sobre esse jogo Pra você quem foi O craque da partida Esse foi o nosso vídeo De hoje Braço do Francesco É nóis Fui E aí